Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando do Nanofax, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente, como de costume, na Nanofax Land 2, e a gente vai estar aqui pra fazer uma nova fábrica, mas vai ser uma fábrica relativamente simples, galera. Eu tô querendo fazer um negócio no meu sistema, que eu já fiz lá fora, só que eu fiz manual, porém, eu quero fazer isso automático. O que que é? É produção de Mozstone. Eu tenho uma fabricazinha bem simplesinha, pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso. O que é a Mozstone, pra quem não sabe? A Mozstone é uma pedra, uma Cobblestone com musgo. Então, isso aqui é uma Mozstone. E no Red Power, isso aqui não é possível criar no Minecraft normal, no Vanilla, porém, na Red Power, quando você coloca água perto de uma Cobblestone com o Mozstone do lado, ela tem a chance, e coberto, claro, ela tem a chance de transformar, de tempo em tempo, ela vai transformar isso em Mozstone também. Então, utilizando esse, essa propriedade, você viu que ele transformou, ó, transformou ali. Essa propriedade, eu vou fazer uma fábrica disso. Como que vai ser baseada essa fábrica? Eu vou fazer ela no coberto, claro. A gente vai fazer ela ali, junto com a minha fábrica de, aqui minha fábrica de componente de pedra, de terra, de areia, da porcaria toda aqui. Por quê? Por que que eu vou fazê-la aqui? Por dois motivos. Eu já tenho um sistema de entrada e de saída aqui, e eu tenho um gerador de Cobblestone. Então, essa, é por esse interesse aqui. E ela vai ser aqui, vai ser bem rústico hoje, bem rústico mesmo, porque tem que ser um vídeo curto, que eu tô sem tempo pra gravar, hoje especificamente, que eu tô tendo aula. E, por causa disso, eu vou fazê-la aqui por enquanto. Talvez eu mude ela de lugar, se ela ficar um negócio legal, interessante, eu mude ela de lugar. Mas, por enquanto, ela vai ser aqui. O que a gente vai usar nessa fábrica? A gente vai usar 3 Deployers, do Red Power, e 3 Block Breakers, do Red Power. Além de, um Timer, e alguns Repeaters. Muito simples, muito simples, e claro, ligando ela no nosso sistema de Redstone. A mais uma coisa que a gente vai usar, é o seguinte, vocês vão me perguntar, antes de tudo, cadê a porta de metal? Deixa eu falar pra contar uma coisa pra vocês, antes de eu continuar aqui, eu prendi meu Villager, galera. Eu prendi meu Villager, ele tá presinho aqui dentro da casa dele. Prisão domiciliar. Tá vendo? Ele tá ali. Não, não. Fica quieto aí, você não vai sair. Você não vai sair. Você vai ficar quietinho aí. Porque você é perigoso pra você mesmo. Você tá se matando. E por isso você vai ficar quietinho aí. E é isso aí, galera. Por causa de eu ter perdido os outros dois Villagers que eu tinha, por mortes. Eles se suicidaram na Fox Land. Não sei por que isso. Eu nem sou tão louco assim. Eu decabei deixando esse cara preso, porque eu vou querer fazer algumas coisas com os Villagers aqui pra frente. E eu preciso ter mais Villagers. Então, esse cara, além dele ficar preso ali, ele vai me ajudar a conseguir outros Villagers. E depois eu mostro pra vocês o porquê. Mas, continuando aqui. Eu preciso pedir um motor de Headstone aqui. Head. Motor de Headstone. De lena, né? Vou aproveitar pra pedir um motor de Headstone também pra ligar esse motor. O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar fazer duas coisas. O Block Breaker. O Block Breaker que eu já mostrei pra vocês. Block Breaker. Esse cara aqui. Block Breaker. Esse cara aqui. Ele é feito da seguinte forma. Muito simples. Pistão. Cobblestone. Uma picareta de ferro. Nova. E Headstone. A gente também tem o Deployer. Que não é muito diferente disso. Deployer. Que é esse cara aqui. A gente precisa de um baú. No lugar do coisa. O resto é igual. Então eu preciso requisitar mais dois baús aqui. Eu preciso requisitar. Opa, desculpa. Três ferros. E seis sticks. Beleza. Espera chegar as coisas aqui. Chegando um monte de coisa aqui. Que eu tava requisitando. Você, você. Cadê os sticks? Meus amigos, os sticks estão aqui. Vamos lá. A gente vai fazer as picaretas aqui. Dois, três. Dois, três. Três. Uma, duas, três. E acabou o espaço. Beleza. A gente vai fazer. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Os Deployers. E os Block Breakers. Vamos lá. Aqui embaixo é a Headstone. Então a gente põe aqui. Um Block Breaker. Dois Block Breakers. Três Block Breakers. Três Deployers. Tranquilo. Então a gente tem aqui. Nossos todos. Nossos todos. Componentes. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso aqui trabalhar agora? É muito simples, galera. É muito simples. O Deployer coloca o Bloco. O Block Breakers. Quebra o Bloco. O Deployer coloca o Bloco. O Block Breakers. Quebra o Bloco. Muito simples. E como é que vai funcionar isso? A gente vai colocar aqui. Do lado. As Moss Stones. Minhas duas Moss Stones. A gente já. Lembrando que a gente já tá no coberto. Então a gente tem duas Moss Stones. Aqui vai ficar um Canal d'Água. Aqui em cima eu vou colocar. Cobble Stone. Na verdade. O Canal d'Água vai. Ficar aqui dentro. E. Tá aí. O Canal d'Água vai ficar ali dentro. Só que eu não vou fazer agora. Porque. Por motivos óbvios, né. Aqui embaixo vão ficar os Deployers. Aqui do lado vão ficar os Block Breakers. E embaixo vai ficar o meu sistema de Headstone. Então vamos lá fazer. Começar pelo. Pelo nosso. Nosso sistema. Como que ele vai funcionar? A gente vai colocar os cabos aqui. Deixa eu até. Fazer esse negócio direito. Porque depois eu não tenho espaço. Então aqui a gente já tem uma entrada. De tubos, né. Tubo, tubo, tubo. Tubo, tubo. E beleza. E aqui a gente vai entrar com os três tubos aqui. Cada um requisitando. Dez cobblestones dentro dele. Então tubo. Com. Dez cobblestones. E tubo. Com. Dez cobblestones. Lembrando que tem que ser parcial esses caras aqui. Requisição parcial. Esqueci de colocar. A gente coloca aqui. Yes. Yes. E. Eu não liguei esse cara aqui. Faltou um tubo aqui. Beleza. Agora tá tudo ligado. Tudo verdinho. Bonitinho. Belezinha. E aqui a gente vai colocar os nossos. Deployers. Então um deployer aqui. Um aqui. E um aqui. Beleza. O deployer o que ele faz? Ele coloca um bloco. Simples assim. Ele coloca um bloco. E atrás aqui. A gente vai colocar os nossos block breakers. Que são os caras que vão. Quebrar os blocos. Beleza. Então aqui a gente vai colocar a cobblestone. Deployer vai repor a cobblestone. E o block breakers vai quebrar a cobblestone. Deployer repõe a cobblestone. Block breakers. Quebrar a cobblestone. Beleza. O que a gente faz agora? A gente precisa pôr a água ali. Tranquilo. Por enquanto isso é tranquilo. Não precisa pôr agora. Aqui a gente vai pôr o cobblestone. Mas vamos pôr agora também. E aqui a gente vai ligar. Esse cara aqui. Com tubos. Pneumáticos. Do red power. Justamente porque ele só funciona com tubos pneumáticos. Só que a gente tem que transformar. Esses caras aqui. Em tubos de redstone. Então a gente transforma ele em tubos de redstone. Vocês vão entender por que. A gente coloca eles aqui. Você quebra. Aqui e aqui. Beleza. Tranquilo. Aqui a gente coloca. Um baú. Pra gente transferir. Villager barulhento. Transferir. As coisas de um sistema pro outro. Porque a gente vai transferir o sistema do red power de tubo. Pro sistema de. O sistema do buildcraft. Aqui eu vou precisar mudar esse tubo aqui. Pra um tubo de ferro. Vamos requisitar um tubo de ferro. E eu vou precisar também de um tubo de madeira. Então vamos requisitar aqui. Pipe. Um tubo de madeira que eu não tenho. E um tubo de ferro. De ferro eu tenho. De madeira eu faço. Tranquilo. Vamos ver se chega o tubo de ferro aqui já. Deixar esse negócio pronto. Beleza. Tubo de ferro. Então o que a gente faz agora. A gente substitui esse cara aqui. Por um tubo de ferro. Vai colocar. Uma tocha de redstone aqui. Como é de praxe. O motor de redstone aqui. Porque. Eu não sou rico. Pra ficar usando o tubo de. Tubo do. 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 Nosso transportador de iron. Um timer. Vamos ver aqui. Deixa eu. Tampar isso aqui. Caramba. Tô botando a cabeça. Como que a gente vai fazer isso agora. A gente vai. Simplesmente. Colocar. Coisas aqui. Colocar. Aqui. Nosso sinal de redstone. Podemos fechar isso aqui. Aqui. E a gente vai vir com o sinal pra cá. Beleza. Daqui. Eu não sei por onde que eu vou sair ainda. Se eu vou sair pela parede. Isso ou não. Mas acho que sim. Eu vou sair pela parede aqui. Esse sinal. Opa. E eu vou precisar. Pegar mais redstone lá. Provavelmente. Vamos lá. A gente sai pela parede aqui. Aqui. Aqui eu vou colocar um repeater. Mais um repeater do red power. Vou fazer essa ligação na parede. Vou precisar pegar minha chave. Minha chave de fenda. Que é o que vira os componentes red power. Vou pegar um pouquinho mais de redstone aqui. Vou pegar o que tem aqui de redstone. Vou pegar minha chave de fenda. Vai deixar minha chave de fenda. Deixa minha chave de fenda. Opa. Aqui. Screw driver é a chave de fenda. Pra quem não sabe. Viu galera. Será que chegou aqui já? Chegando. Chegando. Vem. 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 Vem pra mim. Vem pra mim. Rápido. Rápido. Vai cara. O negócio demorado. Beleza. Pronto. A gente vai virar esse repeater pro lado de baixo. Que eu não lembro que lado. E é... Acho que é aqui. Ou ao contrário. Isso. Acho que é aqui. Beleza. A gente vai colocar... Um bloco aqui. Porque não precisa ficar vendo esse negócio aí. Pra cima aqui. A gente vai colocar um... Um timer em algum lugar. Nossa. Nossa. Eu joguei meus blocos lá dentro. Deixa assim. Deixa aberto por enquanto. O timer vai vir em algum lugar. Só que ele vai passar pelo lado. Aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Timer. O timer aqui. Por enquanto. Depois eu vou mudar isso galera. Eu vou mudar isso aqui. Porque tá... Eu tô fazendo a correria. Como eu disse. Eu tô um pouco sem tempo. Não me julguem mal. Por causa disso. Tudo por vocês. Porque eu tô tendo que fazer vídeo. Então aqui é 120 segundos. Opa. Passei do 120. 120 segundos. Que é equivalente a 2 minutos. A gente vai virar esse cara pra cá. A gente vai mandar. Um sinal de redstone. Pra cá. E um saindo aqui. E aqui a gente vai transformar esse sinal aqui. Um sinal de redstone normal. Não dessa forma. É. Eu tenho que pôr um repeater. Pra transformar ele em sinal de redstone normal. Coloco uma redstone. Aqui do lado. Pra ligar isso aqui. Por incrível que pareça. É. O. O redstone wire. Não. Liga no tubo de redstone. Não sei porquê. Não faz sentido nenhum. Mas não liga. Então a gente tem que transformar o sinal do redstone wire. Pro sinal de redstone normal. E o jeito mais fácil de fazer isso. É usando o repeater. Pelo menos o jeito que eu achei mais fácil. Mas tem algum. Provavelmente tem alguns outros jeitos. Agora. Eu não lembro quando. Esse repeater tá normal. Oh caramba. Quebrei o que não podia. Tá. Vamos colocar de novo aqui. Você. O repeater. Aqui. Eu acho que agora tá certo. A gente vai setar esse cara com. Um. Dois. Três. E. Vamos simplesmente. Usar essa alavanca pra testar. Beleza. Colocou a cobblestone. Tranquilo. E quando ele for de novo. Ele vai quebrar e colocar de novo. Exatamente. É isso que eu preciso. Exatamente isso que ele vai fazer. Aí. Tudo que for. Mozstone ou cobblestone. Vai vir aqui pra esse baú. Como eu vim aqui. Isso aqui ele vai sair por aqui. Pelo. Motor. E vai ser jogado pro meu sistema. Automaticamente. Bem simples. O que tá faltando aqui agora. É só água. Água é bem tranquilo. Eu só vou pegar um. Colocar essa água que tem aqui. Eu vou lá buscar outro balde. De água. Rapidinho. Eu acho que eu tenho água fácil aqui. Acho que aqui tem água. Ai cara. E eu caí. Eu não caí na água. Eu sou uma besta. Tá. Água fácil. Vamos chegar ali. Rapidinho. Tranquilamente. Belezinha. E a gente coloca. Água aqui. E agora se a gente só. Dar uma forçada nesse sistema aqui. Pra ele ligar. E desligar. Tranquilo. Cair. Saco. Tá. Esse cara eu posso quebrar. Ahn. Beleza. Então ali. Tá vendo? Tá se transformando em modstone. Vou deixar essa. Lavanca. Aqui. Por enquanto. Não. Não vou deixar aqui. Lavanca nenhuma. Vou deixar esse cara ligado o tempo todo. Porque depois eu vou fazer um esquema legal. Pra ligar e desligar ele. Provavelmente virando ele pro outro lado. Acho que é interessante. A gente virar ele pro outro lado. A gente pode pôr ele aqui. Não. Setar ele. Vou colocar esse aqui. Vamos setar ele de novo com. 120 segundos. Virar ele pra cá. Cá. Colocar de novo. Esse cara aqui. E agora a gente põe o ligar e desliga nele. Aqui. Beleza. Tranquilo. E é isso aí galera. Acho que a fábrica é basicamente isso. É muito simples. Aqui. Como eu disse. O... Ele vai mandar um sinal. Basicamente. O que esse sinal vai fazer? Ele vai mandar um sinal. Antes. Pra esse. Esse tubo de redstone. Que vai. Dar um input. Nesses três block breakers. Ele vai quebrar os três blocos em cima. E ele recebe também. Por baixo aqui. E aqui tem um. Um repeater. Que é um. De layer. Tipo. Ele faz o sinal chegar um pouco mais lento. Nos meus deployers. E os deployers vão pôr a... Repor o bloco. Um segundo. Um milésimo de segundo depois. Do block breaker quebrar. Então o que vai acontecer nisso aí? Ele vai repor os blocos de cobblestone. Aí com dois minutos aqui do timer. Ele vai. Teoricamente. Nem sempre acontece galera. Não vou mentir pra vocês. Nem sempre acontece. Ele vai. Transformar isso aqui em cobblestone. Se ele não transformar. Ele vai transformar em. Quer dizer. Vai transformar em mozstone. A mozstone vai pra um lugar no meu sistema. Que eu tenho um estoque de mozstone. Se virar cobblestone. Ele vai lá pro meu. Pro meu. Minha fábrica de reciclagem. Então tranquilo também. Não tem problema se virar cobblestone. Mas em teoria. A maioria das vezes. Dois minutos é o suficiente. Pra transformar essas três. Cobblestones em mozstone. Então. No geral. Ela vai funcionar legal. Só que ela não é 100% eficiente galera. Realmente. Eu tenho que admitir pra vocês. Que essa fábrica não é 100% eficiente. Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Desculpa ser um vídeo mais curto. Do que o normal. Mas. É o que deu pra fazer essa semana. Por causa da correria das minhas aulas. Essa semana. Eu tenho aulas. Semana sim. Semana não. Eu faço. Pra quem não sabe. Eu faço. Pós-graduação. Não vou falar no que. Porque não interessa também. Mas eu faço pós-graduação. Eu tenho aulas quinzenais. Na segunda. Na terça. E as aulas vão das 7h às 11h30 da noite. Então é um negócio bem complicado. Atrapalha um pouco a minha rotina de vídeos. Sem falar nos outros problemas. Vou deixar aquela mensagem sempre pra vocês. Se você gostou do vídeo. Clique aí embaixo em gostei. Se gostou mais ainda. Eu favorito esse vídeo. Que me ajuda demais. Na divulgação. Se você ainda é inscrito no canal. Ainda se inscreva. Que eu trago muitos vídeos de Minecraft. Construindo fábricas. Nesse mundo épico. Que eu tenho. Além dos outros gameplays. Que eu tenho por aí. Aí embaixo também. Na descrição. Tem meu Twitter. E o Facebook. Se você quiser saber. As novidades do canal do Tempo Real. Curta a fanpage do Facebook. Que eu sempre converso com o pessoal lá. E o Twitter também. Que é a menor maneira. De se entrar em contato comigo. E é isso aí galera. Obrigado a todos por me acompanhar. A fábrica tá aí. Um abraço. E fui.